Música Música Toca cegando, é bom anda a chavemente 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 Quando o sangue cienino não vai mais descer O papel que eu vou dar, eles vão enloucente Essa é a nova dança, vocês vão cruzar a peça Toma Tati pra brincar, na dançada soca tcheca Soca tcheca, eu vou agachar, vem dançar